Legendas por TIAGO ANDERSON 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 esse eu não cheguei a terminar um dia eu acho que eu assino a gente tem um plano só pra fazer isso e cara era parecido com isso aqui bem mais simples e cara é legal você ver que o jogo br tá vendo um desenho porra a taça em ataca é segurar espaço mas só o tempo que você tem que segurar essa porra de esquiva tem um plano só precisamos atacar ele por trás ó mantem uma ai não tem uma fila não deixe eles passar acho que ele consegue se esticar até acho que eu não consegui ah tá isso é mas ele falou assim que ele achava que a gente conseguia se esquivar por trás dele nossa a gente dá uns críticos legal né eu não sei se o jogo vai ficar nessa matemática assim vamos dizer assim de ser de 1 a 10 ah mentira que eu não consegui nossa eu vou tomar um pacete aqui que não é isso ai eu vou na paga é isso eu sou ruim dos jogos eu acho que eu não vou nem gravar vídeo de sekiro porque né tá feio o bagulho um jogo que eu queria jogar muito eu não consegui ferida mas onde será que essa é novo inimigo é novo inimigo Baku eu sei que o jogo se passa passa no Japão feudal nossa cuidado galera ah tem mira ah um rabanete é um rabanete né nossa porra mano se eu soubesse que tinha esse eu continuo apanhando não sei como é é é vamos falar a verdade né até na guerra tinha os caras que ficavam segurando o lança chamas espaço mais ataque ataque de esquiva oh legal mano mas pode falar uma coisa os sprites do jogo é tanto senhora olha só gente porra porra mano eu nunca achei que um joguinho assim porra mano tem um monte de gente que fala mal da os brasileiros fazendo jogos né mas porra tem muita coisa incrível o 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